Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e pelos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Está no ar o sorteio desta noite da Quina, é o concurso 5.717, que nesta noite tem prêmio principal acumulado em 20.985.373 reais. Já pensou? Esse prêmio pode sair para você. Então se prepara aí, apostas em mãos, fica na torcida, porque já já você vai conhecer os números premiados da Quina de hoje. Antes eu vou te mostrar como vai funcionar o nosso sorteio. O nosso globo número 1 está preparado, o suporte está carregado com 80 bolas numeradas de 0 a 80 e deste globo sortearemos as 5 dezenas da Quina. E para conferir e validar o nosso sorteio, eu conto com a presença de duas auditoras populares, a Cássia Rodrigues e Maria Rita. Obrigada pela presença. Elas já acompanharam de perto todos os procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então está tudo pronto por aqui? Vamos começar. O nosso globo número 1 está preparado, bolas posicionadas. Valendo! Começa agora o nosso sorteio da Quina, concurso 5.717. Primeira bola sorteada, número 28, bola 28. Prêmio principal acumulado em mais de 20 milhões de reais. Vem chegando mais uma bola, 35, número 35. Esse prêmio pode ser seu. Cruza os dedos, fica na torcida. Vem chegando mais uma bola, número 45, bola 45. Quem sabe hoje é o seu dia de sorte. Vem chegando mais uma bola, número 64, bola 64. Só falta mais um número, último número para fecharmos as 5 dezenas da Quina. Vem chegando, bola 72. Número 72, temos aqui as 5 dezenas da Quina de hoje. Vamos conferir 28, 35, 45, 64 e 72. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Confirmam. Confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio através do site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais!